A gente vê um crescimento muito grande do movimento pro-Palestina. E esses movimentos são reprimidos. Você vê? Movimento em Londres, movimento em Madrid, movimento... Movimento no Capitólio. Esses movimentos são reprimidos. E a mídia, eu queria entender do senhor, como é que você enxerga essa mídia ocidental? Que é uma mídia que, quando eu pesquiso, que eu pego nessas emissoras daqui do Brasil e tudo mais, vou para os Estados Unidos, vou para Londres, eles não se preocupam em falar sobre a origem do povo palestino. É sempre o judeu, é sempre a família do judeu, é sempre a história dos judeus. Fica aparecendo aos olhos do leigo que é um processo de marginalização do palestino nesse processo. O senhor enxerga isso? Eu queria até também fazer uma pergunta em cima da sua. A gente te perguntar isso te incomoda? Não. É uma oportunidade, inclusive, porque a nossa percepção, e a gente consegue documentar muito bem, que é o contrário. A gente tem visto, já desde o primeiro dia, quando teve o ataque terrorista, já naquele mesmo dia, a gente já começou a ver assim, Israel sofre ataque. Muitos lugares não falavam ataque terrorista. ou grupo terrorista. Ficava aparecendo que Israel foi atacado pela Palestina. Israel foi atacado por um grupo terrorista. E muita mídia não fala isso. Hoje, por exemplo, o ataque do hospital. O ataque do hospital, por exemplo, o Hamas divulgou que foi Israel. Isso. Todas as imagens, primeiras imagens que as forças de defesa de Israel colocaram, mostravam o contrário. Depois, o próprio New York Times colocou que foi o governo, o exército de Israel. Isso. Depois, CNN. Todo mundo colocou isso. Depois, primeiro, a AFP, a agência France Press, fez análise independente de imagem, viu que o foguete saiu da própria proximidade do hospital. Depois, tem imagens de satélites, antes e depois, mostrando perto do hospital. A CNN também fez análise independente. O New York Times também. Agora, a Associated Press. A maioria das pessoas, se você perguntar, ainda vão dizer que quem destruiu o hospital foi Israel. Agora, com relação ao hospital, em relação ao hospital, o governo de Israel pediu que isolasse o hospital duas vezes. Inclusive, a matéria é hoje. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa reprodução. Que duas vezes, Israel disse, evacuem o hospital. Médicos sem fronteira, inclusive, disseram que o hospital estava na iminência de ser atacado por Israel. Mas as análises das imagens feitas por órgãos, como, por exemplo, o New York Times, é um jornal francamente anti-Israel. O número de reportagens é bastante anti-sionistas, é muito grande. É o veículo, por exemplo, que hoje reconhece que não foi Israel. Análise independente deles. A agência France Press, também tem mais de cinco dias que já identificou em análises independentes que também não veio de Israel. O governo de Israel, as forças de defesa de Israel liberou imagens de satélites mostrando que foi uma das exigências que todo mundo falou assim, se foi assim, por que não mostra imagens de satélites? Mostrando antes e depois, mostrando na proximidade do hospital, mostrando que o míssil veio do próprio... de dentro. De dentro. Lembrando que não foi do Hamas, foi da Jihad Islâmica. Da Jihad Islâmica Palestina. Palestina. Tem uma outra Jihad Islâmica. Exato, Jihad Islâmica Palestina. Então, assim, é muito triste que isso aconteça, agora, é muito frequente também que eles utilizem escolas e hospitais como locais de abrigo de armas. Alguns anos atrás, teve, por exemplo, uma acusação de que Israel tinha atacado uma escola da ONU. E depois foi visto que foi explosão porque eles tinham... usavam a escola como armazém, como paiol. Então, eu acho assim, para voltar à sua pergunta, eu acho que a mídia, de um modo geral, ela é bastante tendenciosa. Não a defender os palestinos, mas a acusar os judeus. Como parte da... Não é que ela queira defender o palestino. Você enxerga isso, Pedro? Eu acho que existe uma polarização, velho. Também nisso, por exemplo, tem grupos de comunicação que, na minha opinião, até pela sutileza do linguajar, falar o terrorista, combatente, nessas entrelinhas, alguém um pouco mais atento percebe que existe um partido ali. Alguém está tomando partido de um lado ou do outro. Mas eu vou dizer que... E eu sinto dos dois lados. Eu sinto que às vezes é até ignorância de quem está redigindo ali a matéria. Mas na ignorância... A ideia do que seja um combatente... É, mas deixa eu te falar e mesmo na ignorância é o que a gente está falando. É a pessoa assumir um partido na ignorância. Mas eu não acho que seja à toa... Eu não acho que necessariamente é porque eles sejam pró-palestinos. Eu acho que a mídia, de um modo geral, ela é antissemita. de forma geral, a maioria, você acredita, doutor? Não sei se a maioria, mas a gente percebe muito isso. A gente percebe muito isso pela rapidez. Por exemplo, eu dei o exemplo do hospital porque a gente acredita em uma fonte até os números. Sim. 4 mil mortos, não sei quantos mil mortos. A velocidade de número de mortos é desproporcional a... Eu até acho que poderia ser se tivesse tendo uma incursão terrestre. Sim. Mas esses números estão sendo fornecidos pelo governo de Gaza, que é Hamas. Eu tenho muitas reservas. Com certeza, eu não estou de modo algum menosprezando a dor ou o sofrimento do povo palestino. Somos primos e queremos viver em paz. O que eu estou colocando aqui é contra o Hamas, contra esse governo que oprime o próprio palestino palestino e que tem a intenção de destruir os judeus não apenas em Israel, destruir o Estado de Israel e os judeus em qualquer parte do mundo e que inclusive bloqueia, bloqueou a retirada dos civis para o sul do mesmo jogo... O corredor humanitário. O corredor humanitário. Tanto é que eu li hoje que Israel inclusive postergou por mais algum tempo a ação terrestre justamente para que esse corredor humanitário pudesse ser reestabelecido e que pudesse se esvaziar. Mas um grande questionamento é que esses palestinos do norte eles não têm condições de ir para o sul. Eles não têm dinheiro, eles não têm moradia, eles não vão ter uma assistência, eles não vão ter um abrigo. Vão para lá dormir ao relento? É, por exemplo. Então eu saio daqui do norte de Salvador e vou para o sul de Salvador. Eu vou para onde? Quem vai me receber? Imagina alguém bem pobre que não tem como pagar uma pousada não tem um parente morando lá e vai para lá. Mas Lauro de Freitas é seu irmão. É isso que ia acontecer. O que a gente está colocando aqui é que Israel recebeu 850 mil refugiados judeus no período que Israel começou a ser considerado a ser um país rico dos anos 90 para cá. Estou falando aqui de 1948, 1950, 52 quando isso eu li na biografia por exemplo de Ben Gurion. Às vezes eles dispensavam as pessoas do exército porque não tinha o que comer. Se ele deixasse o cara servir naquele tempo então eles encurtavam porque era um país extremamente pobre e que recebia ajuda dos judeus da diáspora a se sustentar e mesmo assim absorver o seu povo. A pergunta que tem aí é por que aqui entre o o pessoal da Síria atravessou a Turquia da Turquia pegavam barcos para ilhas gregas Maregeu Maregeu subia e chegou um milhão só em um ano na Alemanha numa travessia que também não era barata e ninguém os acolheu. Por que é que com mais de com quase todos os países ao redor do mesmo povo mesma língua e mesma religião por que essas pessoas não acolheram os palestinos? Também fica é essa que eu chamo de desproporcionalidade. Então você está jogando meio que a culpa no Egito assim também. Também. Eu digo assim existe um duplo padrão moral. Você exige muito de Israel. Israel tem que pensar nos civis e pensa tanto é que tem duas semanas e não fez uma operação por terra porque sabe que a operação por terra o número o dano é muito maior o dano civil o número de perdas etc vidas inocentes é grande Israel vem avisando sistematicamente e é muito claro o Hamas vem impedindo esse esvaziamento não seria é trágico a guerra não é uma situação boa nem é o que Israel inclusive planejava o Israel estava num dia santo as pessoas religiosas nas sinagogas as pessoas seculares usufruindo seu dia a dia amanheceram com uma operação mega planejada de mais de estima-se hoje mais de dois mil pessoas e ontem por exemplo no norte de Israel mataram dez pessoas infiltradas que eram de gás ou seja ainda tem provavelmente gente lá a gente não tem certeza se todo mundo realmente voltou no mesmo dia devido a um país que você tem dois milhões de pessoas que são de etnia palestina e que são israelenses e que desejam trabalhar e viver em paz como a gente acredita que a maioria dessas pessoas também desejam eu acho que aqui está colocando uma equivalência moral entre um estado que tem que é signatário inclusive da convenção de genebra que é o único exército do mundo que avisa quando vai ter uma intercursão e é uma emergência é uma emergência o egito tem que ajudar já que é a única saída que tem e os outros países do mesmo jeito que a Europa acolheu só a Alemanha mais de um milhão de sírios em 2016 esses países tem que se organizar até porque Israel não vai ficar lá a vida mas não dá para comparar Egito com a Alemanha a Alemanha é o país mais rico da Europa Egito é um país pobre estruturado nesse sentido é aquela coisa eu vou assumir esse problema no sentido devia assumir porque afinal de contas até 67 Gaza era egípcia sim quer dizer eu por exemplo se morasse em Gaza eu teria nascido egípcio eu nasci em 67 antes da guerra dos seis dias os laços estão aí ainda eu estaria literalmente eu não me acho uma pessoa no fim da vida então meus filhos meus pais meus avós todos seriam digamos assim com passaporte egípcio eu não estou querendo colocar eu acho que a responsabilidade também é das nações como um todo de resgatar o que a gente não pode negar é o direito de Israel de se defender se defender de um governo terrorista que oprime os palestinos apesar de Israel numa tentativa de aliviar os sofrimentos palestinos no último mês dobrou de 40 para 80 mil o número de vistos de trabalhos e que na Cisjordânia que tem uma população também maior mas o território também maior esses vistos são de 350 mil 4 2 1